O Anderson é um jogador de velocidade, característica de Díblis, acha bem o passe para os nossos atacantes e espero contribuir aqui na América da melhor maneira possível. E espero vir aqui para a América conseguir todos os objetivos do clube, passar de fase na Copa do Brasil e conseguir o objetivo que é subir para a Série C. O América está montando um time muito qualificado, tem vários amigos aqui que eu joguei a favor. Espero que com a qualidade de todos venham para somar também, espero que com um pouco da minha qualidade possa agregar o grupo e a gente possa conseguir os objetivos do clube, que nem o América com a camisa que tem, time que já chegou a Série B, então não pode estar no AD. Então espero que não só eu, mas como todos os meus companheiros, possamos dar o seu melhor para que o América possa estar em uma divisão melhor. Estou aqui para dar o meu melhor, estou trabalhando, vim trabalhando esses dias. Espero que quando o professor Roberto possa contar comigo, eu possa corresponder dentro de campo. Tchau, 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 tchau.